Agentes da Guarda Municipal de Marabá auxiliaram a Polícia Civil na prisão em flagrante de um acusado de tráfico de drogas. O caso se registrou no núcleo São Félix 2. Inicialmente, a Polícia Civil em Marabá cumpriria apenas mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, identificado como Wilson Cauã Rocha Silva. Mas chegando lá, os policiais identificaram alguns objetos relacionados ao tráfico de drogas, como balança de precisão, fitas, sacos plásticos. Diante disso, foi acionado o cão Taurus, que é um dos cães farejadores da Guarda Municipal de Marabá. Ele vasculhou a casa inteira e encontrou drogas já devidamente embaladas para comercialização. Também encontrou dinheiro, possivelmente fruto do tráfico de drogas. E também foram apreendidos na residência quatro rádios comunicadores, que podem ser utilizados pelos traficantes para prevenir quanto à chegada da Polícia Militar. Diante da situação de flagrante, o acusado foi encaminhado para a 21ª Seccional de Polícia Civil aqui de Marabá e depois para o sistema penal. Com imagens de Diego Costa, com imagens de Diego Costa, Chagas Filho para a TV Correio.